A gente vai girar com os nossos comentaristas, trazer as informações de momento, as últimas atualizações, os números da Defesa Civil e também vários convidados especiais. Vamos conversar, inclusive, com o Alex Abel, morador da cidade de Canoas, inclusive, vai conversar com a gente ao vivo. O Alex já está disponível. Alex, obrigado pela gentileza em nos atender. Sabemos que a situação não é fácil por aí. Então, eu gostaria de pedir que você rapidamente nos contasse qual é a sua situação nesse momento e como foi que você acompanhou esse processo de transbordamento dos rios, alagamento da cidade e como você e sua família se viraram ali naquele momento. Boa noite. Boa noite a todos vocês. Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer todo o trabalho da equipe e da imprensa. O trabalho de vocês é muito importante, que é através de vocês, que são os nossos olhos e ouvidos que podem levar para o mundo todo, tudo o que está acontecendo aqui na nossa cidade. A gente tem um agradecimento muito forte, muito especial para todos vocês. Muito difícil esse momento que a gente está passando agora, porque é uma coisa que nós jamais esperávamos. Sou morador do bairro Matias Velho há 48 anos e nunca havia visto uma situação dessa. Nem na época quando eu era criança e nem pelas histórias dos meus pais. Minha mãe, com 74 anos, nunca havia passado uma situação dessa. É um momento de superação, é um momento de muita dificuldade, mas também é um momento de mostrar que o ser humano tem o seu melhor. Recebemos muitas doações de todo o Brasil, eternamente grato a todas as pessoas de todo o Brasil, Santa Catarina, Paraná. Pessoas que trabalharam comigo na barragem de Brumadinho, quando nós estivemos lá também fazendo socorro e ajudando. Hoje estão de volta aqui, dando esse retorno para nós e com todo o empenho e sua dedicação. E eu tenho certeza que esse momento vai ser superado com toda essa dedicação que a gente está colocando em cima disso aí. Eu também estou com tudo embaixo d'água lá. Minha mãe, com 74 anos, perdeu toda a casa dela e a gente está reconstruindo isso. E eu estou na linha de frente. Acabei de voltar agora de uma reunião com empresários locais para definir mais algumas coisas que a gente está ganhando, como combustível, água e insumos de medicina, para que a gente consiga fornecer e continuar fornecendo esse material para o pessoal que está ali. Próxima pergunta, José Maria Trindade. O que se pergunta muito por aqui é assim, que tipo de ajuda é melhor? Tem gente que acha que é água, é porque há dificuldades de água potável por aí. Outros acham que é roupa. Como as pessoas que estão fora dessa região aí podem ajudar melhor? Essa ajuda vai ser feita em etapas, pelo que a gente está acompanhando todo o processo disso que está acontecendo. Hoje é muito importante a ajuda que a gente está recebendo de água, de materiais de limpeza, de higiene pessoal, das pessoas que estão dentro dos albergues e dentro das casas. Para você ter uma ideia, metade de canoa saiu de um lado e foi morar com a outra metade de outro. Famílias morando em casas de amigos, famílias morando em casa de pessoas que não conhecem, mas a solidariedade faz com que as pessoas entreguem as suas residências para três, quatro, cinco famílias quando não conseguem entrar dentro dos albergues. Então, esse momento agora, as pessoas doando marmitas, doando sanduíches, doando água, essa doação está sendo muito importante. A próxima doação, isso a longo prazo, vai ser quando começar a limpeza das casas, onde o pessoal vai precisar de muito material de higiene, de limpeza, vassouras, baldes, materiais sabão, água sanitária, porque a cidade está literalmente destruída, é um cenário de guerra. Eu passei o dia inteiro hoje fazendo inserções com os barcos para recolher os animais, para recolher as pessoas, para recolher os feridos, para recolher toda a situação que a gente tem ali nesse momento difícil e o colega ali falou, o vereador da cidade falou ali, e é verdade, chega no final do dia, as pessoas estão num estresse muito grande e nem é uma coisa de maldade, as pessoas já não têm mais. Eu fiquei cinco dias direto sem poder ver a família. Então, isso é uma coisa muito forte para todos nós. Pergunta do Roberto Mota. Alex, como é que está a situação da segurança pública? O que está acontecendo? Nós temos um trabalho muito importante da segurança pública. A segurança pública está fazendo um trabalho muito importante. a nossa Brigada Militar, Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, eles estão num empenho, até porque, eu vou dizer para vocês, metade do efetivo dessas Forças Armadas, eles também estão dentro da cidade com suas famílias, dentro da cidade, com suas casas alagadas, com seus filhos, com seus pais, com seus maridos, com seus esposos. Eles também estão passando por esse problema e, mesmo assim, estão com nós ali oferecendo a segurança. Há um momento, teve um momento de grande estabilidade, onde teve confronto com pessoas da própria cidade ali, tivemos alguns pontuais, não houve mortes, não houve, a gente ouve muita fake news, somos vítimas, somos vítimas da fake news. Não houve nenhum tipo de morte em confronto policial, pelo menos na cidade, na Matias Velho. O Coronel Ivan, da Brigada Militar, está dando um apoio muito grande para nós. Então, nós temos toda essa estrutura, 24 horas. E a Força Nacional também, já faz três dias, que está fazendo parte junto com nós, com essa equipe, que nos traz toda a segurança para que a gente possa continuar os resgates e fazer todo esse salvamento que está acontecendo até agora. Mais uma questão, você, Beraldo. Alex, boa noite. Conta para a gente como é que foi o processo para você e sua família da chegada da água. Quer dizer, quando que você viu que a situação realmente ficaria feia? Você recebeu algum aviso, algum alerta? Vocês tiveram tempo de se preparar? Nós tivemos muitos avisos do governo do Estado, da Prefeitura Municipal. Tivemos muito trabalho, muito empenho das pessoas que estavam envolvidas nesse processo. Carros de som passaram pela Matias Velho, por toda Canoas avisando. Fazendo toda essa estrutura, acompanhando como estava o clima, como estava o tempo. Mas, sinceramente, assim, como está sendo uma coisa muito nova e foi de surpresa e pegou todos nós de surpresa, um exemplo nós temos que a nossa Brigada Militar e a nossa Polícia Civil nunca havia feito uma inserção para ter combate com barcos. Então, todos nós agora estamos passando por um momento de adaptação e é de ser visto no futuro isso, que a gente possa ter muitas prevenções para que isso não aconteça e que, se acontecer, acontecer de uma maneira que não tem uma gravidade tão grande como agora. Porque nós vamos passar por mais alguns processos que nós vamos começar, quando a água baixar, descobrir possíveis vítimas, descobrir pessoas que acabaram perdendo a vida, às vezes por causa de algum detalhe que poderia ter sido evitado. E isso a gente tem que trabalhar e aprender muito com os nossos erros. Agora, Alex, a cada entrevista nós nos deparamos com histórias que emocionam muito, especialmente pela força da população e a força dos voluntariados. Quando você precisa se lembrar de tantas histórias, qual é a que te emociona? O que você gostaria de contar para a gente? Alguma história que mexe com você? Eu tenho duas histórias que mexem muito comigo. Uma delas são aquelas que acontecem com muita frequência. Muitas pessoas que nós acabamos resgatando, que vêm para nós aqui, quando nós colocamos elas em terra firme, ao invés delas... Teve uma interrupção nesse momento. ...muitas pessoas, porque eu não quero que essas pessoas passem por aquilo que a gente está passando, ou por aquilo que a gente passou. E a história que me emocionou muito, que me emociona muito, inclusive o rapaz tem o mesmo nome que o meu, o Alex, ele no segundo dia, ele disse o meu pai ficou trancado dentro de casa e eu acho que o meu pai morreu. Aí eu disse, cara, vamos lá tentar buscar teu pai. Ele disse, cara, é muito difícil o acesso e a gente pode colocar em risco a nossa vida. Deixa o meu pai lá, que eu acho que o meu pai agora já não tem mais chance, mas eu vou buscar o meu pai. E hoje, às quatro horas da tarde, ele foi pessoalmente buscar o pai dele, trouxe o pai dele e chegou comigo e disse, cara, eu te falei, eu ia buscar o meu pai e o meu pai está aqui. nós não temos o corpo do pai dele hoje. Pois é, emoção do Alex Abel compartilhando com a gente esse relato. Obrigado por conversar com a gente, viu Alex? E a emoção faz parte. A gente vai continuar nessa conversa reforçando o nosso agradecimento por esse depoimento, você reservar um tempinho para conversar aqui com a Jovem Pan News. José Maria Trindade, mais uma pergunta, Zé. É, Alex, eu queria... Eu fico solidário ao seu sentimento, ao sentimento de todos. Não é fácil, né? Uma cidade, ela é feita de alma também, né? E cada canto tem a sua história, tem as pessoas que você conhece, que você gosta, que você convive. e ver uma cidade, que eu repito, tem alma, a cidade tem luz, tem vida, assim, sofrendo tanto, é muito, é realmente muito difícil. Eu queria saber, Alex, qual é a previsão? E aí, o que você pensa do futuro? E quanto tempo a cidade vai ficar assim? E como ela deve ser reconstruída? É muito difícil, muito difícil lhe dar uma previsão sobre dias, né? Sobre o que pode acontecer. Nós temos que ter, sim, uma união muito grande entre o município, o governo do estado, o governo federal, onde as nossas lideranças políticas, junto com os nossos apoiadores e as pessoas que fazem com que a coisa possa entrar de maneira firme e consistente, consiga fazer com que no futuro a gente possa aprender com os nossos erros e evitar tragédias como essa. Vidas foram ceifadas, histórias foram terminadas a partir desse momento, pessoas acabaram com suas vidas e famílias foram dilaceradas por tudo isso que aconteceu. Eu trabalhei muito em alguns lugares em situação de crise e é a primeira vez que eu trabalho no meu quintal, na minha terra, na minha cidade, e eu, sinceramente, eu vejo que a gente pode muito bem aprender com esses erros para que isso não possa nunca mais acontecer. Pois é, isso mexe demais com a nossa sensibilidade, né, Alex? Agora, mais uma pergunta a você, Roberto Mota. Alex, você teve a oportunidade de encontrar pessoas de outros lugares, de outros estados que foram aí ajudar? Eu queria saber como é que como é que foi a sua experiência? Você encontrou essas pessoas? É uma experiência muito satisfatória, se é que a gente pode dizer que a gente pode ter uma alegria num ambiente, num momento assim, é difícil de expressar, mas, por exemplo, eu encontrei o Coronel Miranda do Corpo de Bombeiros, onde nós trabalhamos junto em Bromadinho, quando nós fomos auxiliar o pessoal, ele já do Amapá, e eu aqui do Rio Grande do Sul, fomos novamente nos encontrarmos dentro da minha cidade, pessoas de Santa Catarina, Curitiba, Goiás, Mato Grosso, Belo Horizonte, Salvador, São Paulo, o pessoal de Campinas direto com nós, Rio de Janeiro, o mundo mandando, eu conversei com pessoas de vários lugares do mundo, querendo saber como é que pode ajudar, através de quais canais de comunicação que pode ajudar, como é que pode fazer, e isso nos dá uma energia, um combustível que faz com que a gente acredite que a gente vai conseguir vencer todo esse momento difícil que está passando a cidade, o município, o estado e o Brasil. Cristiano Beraldo. Alex, em setembro de 2023, o Rio Grande do Sul passou por um momento de muita dificuldade em razão de chuvas também muito volumosas que causaram um transtorno enorme e colocaram ali vidas em risco, enfim, também foi uma tragédia e não faz nenhum ano. O que que você viu mudar a partir da experiência de setembro do ano passado para as vésperas dessa tragédia? Qual foi a melhora na preparação ou obras ou o que que teve de iniciativa concreta para melhorar a situação do estado para lidar com chuvas excessivas e muito volumosa? Olha, nós tivemos um período muito curto, muito pequeno de uma tragédia para outra para ser que a gente possa colocar o emprego ou alguma coisa assim de algumas obras que tivessem um tamanho, uma grande proporção que pudesse mudar ou evitar isso que está acontecendo. Dar um exemplo Roca Salles e Mussum em um ano tiveram três enchentes devastadoras sendo que duas foi de grandes proporções mesmo. Nós perdemos muitas vidas lá e não fomos atingidos aqui em Canoas e em Porto Alegre e em partes do Rio Grande do Sul como aconteceu com eles lá. Então, eu acho que tivemos uma sensível melhor ainda mas ainda não foi aprendido bem ainda no ponto da questão com os erros das coisas que já aconteceram no passado. Eu acho que a gente assim como tivemos outras tragédias de outros momentos de outras vindas de outras como a Boate Kiss que tivemos há muitos anos atrás vitimaram 242 jovens e agora há pouco tempo em Porto Alegre nós tivemos também um incêndio que acabou vitimando 10 pessoas então ainda não conseguimos aprender com esses erros mesmo 10, 12, 15 anos depois mas eu acho que se o poder público o governo o poder municipal o governo federal o governo estadual tiver em conjunto não ter disputas não ter brigas não ter brigas de vaidades e colocar o bem a vida o povo como o ponto X eu acho que daí as coisas começam a andar e dar certo nesse momento a gente independe de lado direito lado esquerdo nós aqui no sul ou gremista ou colorado ou preto ou branco hoje todo mundo é igual hoje todo mundo estava ali na água esses últimos dias está todo mundo tentando salvar vidas e estamos perdendo vidas e todo mundo é igual independente da classe social da cor independente da opção sexual independente do que prefere ou do que gosta todo mundo é igual Alex você é muito verdadeiro muito franco muito transparente você conversou com a gente com a alma com o coração e nós sabemos que tem muita gente no Rio Grande do Sul que acompanha a programação da Jovem Pan News e tem muita gente acompanhando nesse momento então eu gostaria de pedir para você mandar uma mensagem de apoio uma mensagem de esperança uma mensagem de conforto para essas pessoas aí do estado que te acompanham nesse momento o microfone é seu pessoal pessoal do fundo do coração muito obrigado pelas orações muito obrigado pelas doações muito obrigado por vocês olharem nós aqui do Rio Grande do Sul e saberem aquilo que nós estamos passando e colocarem seus corações abertos de verdade de coração vocês estão mostrando o melhor do ser humano em sua essência as pessoas que causam o mal nesse momento ou fazem coisas erradas nesse momento a culpa não é nossa a culpa é delas que fazem isso então eu agradeço muito de coração quem quiser o contato para poder saber como ajudar a gente como se tem uma lancha se tem um barco que ajudar entre em contato com 051 998 23 3586 pode chamar lá no whatsapp vai falar comigo mesmo pessoalmente e a gente vai destinar todas as doações que vocês tiverem água insumos de medicamento tudo que vocês quiserem dar ou mesmo uma mensagem de apoio de conforto para todos nós obrigado meu Brasil obrigado pessoal da imprensa obrigado vocês e desculpa eu as vezes a palavra não é o meu forte mas eu estou colocando aqui o meu sentimento para todos vocês obrigado de coração e a gente percebe isso a sua emoção a sua sensibilidade apurada em uma situação como essa a gente tem mais alguns questionamentos rápidos agradecendo demais o seu tempo viu Alex você José Maria Trindade eu Alex queria saber sobre a atividade futura e atual da cidade é uma cidade que tem uma indústria forte mas tem também um peso muito grande da agricultura nós estamos sempre vendo aí imagens da área urbana o que é muito grave porque há uma concentração de pessoas e de moradores na área urbana e na área rural e atividade industrial e agropecuária estão comprometidos também? nesse momento tudo que a gente está passando por tudo isso que a gente está acontecendo algumas coisas a gente só vai realmente saber como vai acontecer no decorrer dos dias acredito que muitas coisas ao longo dos próximos 15, 20, 30 dias nós vamos começar a ter essas mudanças nós temos muito apoio de empresários locais como eu falei acabei de vir de uma reunião importante agora com pessoas que querem muito ajudar e destinar e isso é muito importante e quando a gente começa a trabalhar com doação e valores de outras pessoas a gente tem que ter a certeza de que aquele valor ou aquele dinheiro está indo para o destino certo acredito sim que as pessoas que aqui do nosso município do nosso lado rural também vai ter esse grande comprometimento e fazer com que as coisas fluam de maneira com que o tempo vai decorrer teve muitas perdas as pessoas perderam muita coisa pessoas de um poder aquisitivo muito grande também ficaram sem nada por isso que eu digo todos nós somos iguais meu pai sempre dizia atrás do carro fúnebre nunca vai um caminhão de mudança quando a gente se vai a gente não leva nada e é o que está acontecendo agora todos nós somos iguais Alex Abel que acompanha essa tragédia de perto está na cidade de Canoas Alex Abel morador da cidade de Canoas trazendo as informações dessa situação difícil nesse município que fica na região metropolitana ao lado da capital Porto Alegre agora Alex para encerrar a pergunta do Cristiano Beraldo Beraldo por gentileza pergunta mais objetiva e da mesma forma a resposta do Alex por favor Alex você mencionou a sua participação em vários eventos de catástrofe e eu queria saber o que difere a realidade hoje que você está encontrando aí no Rio Grande do Sul de outras catástrofes que você acompanhou pelo Brasil eu acredito que a diferença sim como eu havia comentado havia falado ali é que hoje os rostos que eu estou vendo são pessoas conhecidas são pessoas que fizeram parte da minha infância da minha vida da minha adolescência o mercadinho da esquina onde eu comprava o meu sanduíche a padaria onde eu comprava o meu pão que agora não existe mais a farmácia onde eu comprava o medicamento os lugares onde eu passeava com a família eles não existem mais e a gente não sabe como vai ser nós perdemos toda uma identidade que nós crescemos uma referência que nós perdemos e esse é o gosto diferente amargo que nós temos na garganta que costumamos falar aqui no Rio Grande do Sul é isso a gente quer agradecer demais a participação do Alex Abel morador de Canoas certamente voltaremos a conversar em uma outra oportunidade boa sorte e fique em segurança Alex muito obrigado eu estou saindo daqui agora e estou indo de novo para a linha de frente lá Deus abençoe todos vocês e muito obrigado amém nós que agradecemos e desejamos boa sorte nesse trabalho que não é fácil em meio a uma tragédia como essa no estado do Rio Grande do Sul